O E-7 que mandou ele o comando a sacanagem Sentar na pica, na pica, vai sentar no cu, vontade Sentar na pica, na pica, vai sentar no cu, vontade Vou sentar na brisa do mundo Vou quicar no tu, em balança O novinho vai ficar louco Quando ver o meu bumbum balançar Sentar, sentar, vai sentar no cu, vontade Sentar, sentar, vai sentar no cu, vontade Vou sentar com a bunda, com a jota Chupar com a boca, fica louco Hoje eu vou te fazer pirar, tu vai gostar Vou travar na ponta, descer devagar Gostoso, eu quero te deixar louco Quero ver você gozar Sentar, sentar, vai sentar no cu, vontade Sentar, sentar, vai sentar no cu, vontade Senta, sentar, sentar, vai sentar-se O E7, quem mandou ele o comando a sacanagem Sentar, 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 sentar Vai sentar o cuvacu, 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 cuvacate Vai sentar o cuvacu, cuvacu, cuvacate Vai sentar o cuvacu, cuvacu, cuvacate Vou sentar na brisa do voldo Vou quicar no tu em balança O novinho vai ficar louco Quando ver o meu cumpum balança Senta, senta Vai sentar o cuvacu, cuvacu, cuvacate Senta, senta Vai sentar o cuvacu Vou sentar com a bunda, com a jota Chupa com a boca, fica louco Hoje eu vou te fazer pirato, vai gostar Vou travar na ponta, descer devagar gostoso Eu quero te deixar louco, quero ver você gostar Senta, senta Vai sentar o cuvacu, cuvacu Senta, senta Vai sentar o cuvacu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah